Sem os desfiles de carnaval, o governo do Amazonas encontrou uma alternativa para realizar as apresentações das escolas de samba. O show ocorrerá no centro de convenções do sambódromo com transmissão ao vivo. As três noites de folia começam a partir desta quinta-feira. As transmissões contarão com audiodescrição e libres. O apoio ao evento possibilita o fortalecimento da cultura do samba após o hiato provocado pela pandemia. Os foliões das escolas e os trabalhadores envolvidos na ação devem apresentar a carteira de vacinação com um ciclo atualizado de imunização contra a Covid-19 na entrada do evento. A notícia na palma da sua mão, em um clique. E a informação com qualidade você encontra aqui no Amazonas 1.